Então, eu vou contar uma vez com meu irmão e a gente se envelheu, yeah. Come on! Eu vou contar uma vez. Eu vou contar uma vez com meu irmão e a gente se envelheu, eu vou contar uma vez com meu irmão e a gente se envelheu. Oh 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 I can understand As you can see me tell Makes a better room The fire inside of you Can you think you feel When you're on here I will agree Yes it is me I'm everyone But it's all in me Yes baby You're on the way Do it naturally Oh oh oh, oh oh oh, oh oh, oh oh Even die handjes quogen,ior Of is slecht tuxtra habitats een gl요do I've been waiting for you It's been so long De vooroing leaders, he 큰 azure de roc jazz Doei! Daar Somebody Over Hebrew Avatar,the tourmin peice upside down Obrigada! O que é a voz! O que é isso! Como vocês estão todos juntos! Vocês estão todos juntos! Obrigada! Obrigada!